Eu juro, eu tô impressionado, cara. Você já foi músico, tocou em banda? É, eu toquei na noite aí um tempo. E você, toca alguma coisa? Ah, toco, sim. Toco campainha, toco a zona no colégio, toco... Eu sei, é por isso que seu pai anda feito doido por aí. Mas e aí, você desistiu dessa vida? Parou? Não, eu parei de tocar antes de me casar e das minhas filhas nascerem. A vida passou por cima de mim e eu tive que sustentar a casa. Tocar na noite não dá muita grana, não. Tô sabendo. É. É o seguinte, violão, Bernardo. É um negócio fascinante, cara. Mas é uma carreira muito difícil. Eu, às vezes, acho que perdi muito tempo com esse negócio de música. Eu devia ter me dedicado a coisas mais importantes. O que mais importante? É, estudar, por exemplo. Não, mas você estudou, estudou música. Ah, estudei, estudei, mas não fiz grana com isso. Aí eu tive que desistir. Entendi, mas... Leva outro som aí, vai. Não, vê se você conhece essa, vamos lá. Te levo pra escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com um ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas como um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. É, viu? O Himalaia tá longe de ser um palácio, rapaz. Tá mais pra um moquifo sujo. Agora, licença, eu vou fazer um sanduíche. Mas, Rego, sabe que tem um negócio me encafifando nisso de não usar dois eletrodomésticos ao mesmo tempo? Sabe essa geladeira? Ela fica ligada o dia inteiro, não fica? Amanhã, tarde e noite. Se eu ligar a TV, será que eu tenho que tirar a geladeira da tomada também? Pô, é não. A TV consome pouca energia, né? Mas presta atenção que o buraco é alguns megawatts mais embaixo. Se eu for ligar o videogame na TV e a geladeira, será que tem problema? Cara, aí é risco você não chegar na última fase do joguinho da tua vida, que a sua lei te escalpela. Ai, ai, ai. Faz parte do meu show. Cara, muito tirado, velho. O que é isso, cara? Você manda muito bem. Obrigado, Bernardo. Pô, eu queria demais saber tocar assim. Ué, o que você não aprende? Ah, sei lá, nunca pensei nisso, não. Ah, eu posso te ensinar. Sério? Ah. Eu acho que não, eu acho que eu não levo jeito pra isso. Mas como não? Peraí, eu vou fazer um teste, ó. Peraí, eu vou tocar uma melodia e você tenta reproduzir com a voz, tá bom? Tá. Vamos lá, ó. Na, 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 na. Cara, muito bom, muito bom. Ah, muito bom, Antônio. Tô falando, você tenta melodiar o ritmo, é verdade, tá afinadinho. Quer ver, ó, vou fazer uma outra coisa. Existem dois tipos de acorde, basicamente, os maiores e os menores. Os maiores, em geral, são mais assim, duros. E os menores são mais românticos. Eu vou tocar os dois e quero que você diga quem é quem, tá bom? Tá. Entendeu? Vamos lá. Ó. Esse é... Maior. Bom, bom, bom. Agora esse aqui, ó. Vamos lá. Esse é menor, tá na cara. É mais doce, mais suave, mais romântico. Cara, é impressionante. É difícil alguém acertar assim da primeira vez. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Imagina aí na tua cabeça o que é a nota dó e canta ela pra mim. Vamos lá. Dó? Tipo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? É isso aí. Vai, vai, vai. Dó. Cara, é impressionante. Cara, você tem ouvido absoluto. Tá falando, o que é isso? Ouvido absoluto? Tem, sim, ó. Basicamente, a capacidade que as pessoas, algumas pessoas têm, de distinguir as notas musicais sem a ajuda do instrumento. É normal isso. Que normal, rapaz? Isso é raro pra caramba. Só alguns maestros e músicos têm a sorte de ter ouvido absoluto. Ah, acho que eu peguei isso hoje em tanto meu pai berrar na minha orelha, Antônio. Não, Bernardo, tô falando sério. Cara, cara. Tentei talento. Ah, para. Quer que eu te ensine? Quer que eu te dê umas aulas? Será? Vitor. Tá bom? Preciso te mostrar uma coisa. O quê? Se prepara que você vai ficar meio chocado. O que é isso? Quem tirou? Eu não sei. É o que eu tô tentando descobrir. Você não viu ninguém tirando foto? Tem sido algum amiguinho do Bernardo. Não foi, Vitor. Ele também recebeu essa foto. E recebeu de quem? É o que a gente tá tentando descobrir, né? Só que essa foto e a foto dele chegaram envelopadas na minha casa e na casa dele. Muito estranha essa história aí, hein, Cris? Eu também acho muito estranho, cara. Eu não sei quem tirou a foto e não sei nem por que que mandaram isso pra gente. Vitor, você tá bem, cara? Eu tô, tô, tô bem. Olha só, o teu mundo tá suando, gente. Você tá nervoso. Caraca, Vitor, você tem dor quando você ficava perto da Luciana, aquela menina da oitava série? Lembra que você gostava dela? Não, que é isso, Cris. Eu tô, tô bem, óbvio. O que é, Tom? Eu te conheço, cara. Vai pedir que você tá apaixonada. Eu te conheço, cara.